Oi, olá, olá. Gente, bancas Valtier. Abre às duas da manhã. É duas, né, que vocês abrem? Duas da manhã, fecha às nove e meia. Fica no shopping Valtier, saída pra Rua Tias. Ele entrega em ônibus. Não faz correio, mas entrega em ônibus, tá? Aí vai ter essas blusas lindas, que é R$25,00, mas no atacado sai R$23,00. Escolaicra. GG, tá? Tudo G e GG, tudo tamanhos grandes aqui nessa banca. Tem blazer também. Esses dois blazers são R$35,00 e esse daqui é R$40,00. Um pouquinho diferente. Aí cada modelo de blusa vai ter outras cores. Olha que charmosa é essa, com desenho só no ombro. Olha que charmosa é essa, com desenho só no ombro. Ah, essa. E essa é R$28,00? E qual que é R$25,00, então? Então a mais cara é 28, que é essa bordadona aqui, ó, em pedraria, tá? Beijos, até a próxima!